Olá, moças e rapazes, meninos e meninas, bruxões e bruxoas, aí do nosso querido Brasilzão e Hogwarts, como é que cês estão, meus queridois? Cês tão bão demais? Teu Zola tá aqui trazendo pra vocês um sucesso esplendoroso, um sucesso em Gard Leviosa do nosso querido Playstation 2. Se você é um otaku nerd como eu, que gostou de Harry Potter lá no Playstation 1, onde é que a cara do Hagrid parecia um tronco de árvore, e viu lá Harry Potter e a Ordem da Fênix sendo lançado pro Playstation 2, já pensou, putz, agora tu veio? Agora sim nós vamos ter um Vengar Leviosa da Vada Kedaba lá nas Bacadas das Aias. Mas menino do céu, tô trazendo pra vocês Harry Potter e a Ordem da Fênix. Um jogo que traz aí algumas controvérsias, uma galera aí fala que é um dos melhores jogos aí lançados da série Harry Potter, outros tem um ódio terrível desse jogo, mas meus queridos, esse Harry Potter tem um ponto bem específico, que nele, né, além de você aí fazer os atos desse filme maravilhoso que é Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o quarto filme lançado aí pela J.K. Rowling, nesse jogo, meus queridos, pra você soltar os feitiços, as magias, a bruxaria, eu lembro que no Playstation você precisava mexer o analógico pra soltar as magias, meus queridos. Agora simplesmente você chegar lá e apertar um botão e pluf, plaf, feito, tá resolvido. Não, aqui você tem que rodar a analógica pro lado da meia lua pra frente e ir pra cima pra fazer um Vengar de Leviosa. Você tem que fazer aí dois Hadouken pra frente, segura pra trás e Horyugen pra poder fazer um Avada Kedabra. Então imagina isso na manete, elele, um jogo aí, né, desimeados de 2014, era um sucessão aí no Playstation 2, foi depois aí, né, adaptado para o PC, que você agora tem que usar o mouse para fazer os feitiços. Sinta que no mouse vai ter uma facilidade um pouco melhor, porque no analógico era quase impossível, por isso que tá aí um jogo que causa essa controvérsia de gostos, um vai adorar e o outro vão detestar. Mas se você é fã de carteirinha de Harry Potter, meus queridos, você tem que acessar imediatamente o nosso blog do Ork Station Games, porque lá vai ter o livro mágico das feras, onde é que vai mostrar pra vocês como entrar nesse universo mágico de Harry Potter para o seu PC. um jogo aí, né, que dispensa apresentação. O universo Harry Potter é um universo muito amplo e de magia que eu sei que qualquer pessoa hoje em dia que conhece do universo geek tá por dentro das magias do nosso lindo bruxinho de cabelos lisos e raios na cabeça. Então é isso, meus queridos, se você quer entrar nesse mundo mágico de Harry Potter, mas então é isso, meus queridos, se você gostou desse vídeo, que acerta o vengado e leve ouça aqui nesse like, se você não conhece o Ork Station Games, se inscreva, porque aqui no nosso universo mágico dos bruxos, cara, se você tá por fora, você não consegue nem sequer transformar um cálice num rato, fechou? Então é isso, teu zó desliga na capa de visibilidade. Vou ali e já volto. Malfeito feito.